O sexto episódio de WandaVision já está entre nós e o episódio serve praticamente para criar várias perguntas, mas também meio que já resolve alguns mistérios, por exemplo, o Pietro é o Mephisto, o Visão só pode viver dentro do Rex, e mais hein, a Capitã Marvel vai aparecer no final da série e o Quarteto Fantástico que já pode ter sido introduzido nessa série. É sobre isso que eu vou falar com vocês, dos principais pontos do episódio 6 de WandaVision. Então sem mais enrolação, meu nome é Rafael e me acompanha até o final. Mas antes, já clica nesse like, porque o seu like, ele é muito importante, ajuda demais o canal. Então o episódio 6 é o episódio dos anos 90, o tão aguardado episódio de Halloween, pelo menos na minha opinião era o episódio que eu mais queria ver. Legal que nesse episódio a gente tem alguns personagens quebrando a corte da parede, os filhos da Wanda, como o Billy e o Tommy que já começam o episódio quebrando a corte da parede, eu acho isso muito legal. No próximo episódio a gente vai ver um pouco mais disso, dessa vez com a Wanda quebrando a corte da parede. A gente também vê que a Wanda e o Visão ainda estão meio tretados, aparentemente a relação dele está boa, mas o Visão está mentindo pra Wanda, ele está todo fantasiado ali. Fala que vai fazer a patrulha do bairro, mas na verdade ele vai sair investigando o Westview e o que tem fora de Westview, como a gente vê no final do episódio. Também temos aí o Pietro, finalmente a gente vê mais do Pietro do Evan Peters, dessa nova versão do Pietro. O tio Pietro, né? Que é o tio descolado, o tio zoeiro, mas aparentemente ele não é quem parece ser. E como esse é o episódio de Halloween, o pessoal ali da série está fantasiado de seus devidos personagens nas HQs. Por exemplo, a Wanda está fantasiada de Feiticeira Escalarte, o Visão está fantasiado de Visão clássico, o Pietro está fantasiado de Mercúrio clássico das HQs, O Billy, fantasiado de Juicano, e o Tommy, fantasiado de Celery, assim como nas HQs. E até que a gente pode fazer uma alusão aqui também, é que a Agnes está fantasiada de bruxa. E a esse ponto da série você já sabe que a Agnes, com certeza, 100% de certeza, é Agatha Harkness. Que nos quadrinhos é uma bruxa muito poderosa e até já foi mentora da Wanda. E eu não sei vocês, mas como esse episódio de Halloween estava todo mundo fantasiado de seus devidos personagens, foi só eu que ficou procurando alguém fantasiado de Capiroto? Porque se tivesse alguém fantasiado de Capiroto, a charada estava morta, é o Mephisto, o grande vilão da série. Agora falando mais sobre o Pietro, será que é o Pietro mesmo? É o Pietro verdadeiro? É o Mephisto? É um Pietro do multiverso? Lá do universo da Fox? Essa terceira possibilidade a gente já pode descartar, com certeza, 100% não é o Pietro daquele universo da Fox. Como eu falei nos outros vídeos, o Kevin Feige ia fazer o menos de relação possível com aquele universo, nem menos, nenhuma relação ele vai fazer com aquele universo. Então a gente sobra duas alternativas aí. Ou é de fato um novo Mercúrio, uma nova versão do Mercúrio que a Wanda conseguiu trazer, de algum jeito que ainda vai ser explicado na série, ou de fato é o Mephisto. E esse episódio deixa algumas pistas que realmente dá a entender que ele é o Capiroto, o Diabo da Marvel. Primeiro mostrando um pouco da relação de irmãos deles que foi mostrada. A própria Wanda suspeita do seu irmão. Se ela está suspeitando, por que a gente não suspeitaria também? E o pior é que ele até sabe algumas coisas do passado deles, né? Por exemplo, quando ele e a Wanda eram crianças e estavam no Halloween em Sokovia. Mas também a Wanda faz algumas perguntas da infância deles, e o Pietro dá uma desconversada ali, ele tenta trocar de assunto, não responde diretamente as perguntas que a Wanda faz. A própria Wanda pergunta por que ele está diferente, ele até fala que a Wanda pode estar bloqueando os traumas que ela tem. Não quer relembrar esses traumas, talvez seja por isso que ele esteja com um rosto diferente. Talvez ele mesmo fala que foi a Wanda que trouxe ele. Porém não é bem assim, porque ele tem umas atitudes bem estranhas nesse episódio. Como no começo, que ele dá um susto na Wanda do nada, faz uma cara muito estranha ali. No meio do episódio, quando ele fala para os seus sobrinhos, Libertem o inferno, meus demônios. Olha isso galera, olha essa frase que ele fala. A série mais uma vez fazendo referência ao Vermelhão. Também tem no final do episódio, quando o Visão estava morrendo, e o Pietro fala, não é como se o marido morto fosse morrer de novo. Então ele tem umas atitudes bem estranhas, ele também tem consciência daquela realidade. Para falar a verdade, ele tem muito mais consciência daquele lugar do que a Agnes. A Agnes é como se ela soubesse que aquilo tudo é uma realidade criada pela Wanda, mas ainda assim, ela é controlada, ainda está naquele controle mental, tanto é que o Visão liberta ela no final do episódio, ela não tem o livro e a Brítrio. Diferente do Pietro, que parece ter sim, total consciência, ele sabe daquele lugar. Tanto é que ele pergunta para a Wanda como é que ela fez aquilo, ele faz até umas perguntas que eu senti uma vibe de vilão mesmo. Como por exemplo, como ela fez tudo aquilo, e ele ainda fala que não é errado, entende? E a Wanda até responde que ela não sabe como ela fez tudo aquilo. A única coisa que ela se lembra é que ela estava se sentindo vazia, estava no luto dela e do nada isso aconteceu. Talvez a Wanda estava no seu luto, sofrendo, e alguém se aproveitou disso para manipular a Wanda e fazê-la criar aquela realidade. Mas para mim isso é um fato, o Evan Peters é o Mephisto, ou o Pesadelo, ou qualquer outro ser maligno. Não é o Pietro verdadeiro, de fato. E só lembrando que nesse episódio eu estou tritada duas vezes, Pesadelo. E o Mephisto e o Pesadelo são as grandes apostas de quem é o grande vilão da série. Porém, faz mais sentido ser o Mephisto. Tudo leva a crer que é o Mephisto, principalmente aquela frase do Pietro, quando ele fala, liberta do inferno meus demônios. Tipo, fala isso para os seus sobrinhos. E nos quadrinhos, os primeiros filhos da Wanda, o Tommy e o Billy, eles eram fragmentos da alma do Mephisto. Agora falando aqui um pouquinho sobre o Billy e o Tommy, que estão cada vez ganhando mais destaque na série. Agora a gente viu que ele tem poderes, e é exatamente os mesmos poderes que eles têm nos quadrinhos. O Tommy tem poderes de super velocidade, assim como o do seu tio. E o Billy, ele tem poderes bem parecidos com os dos da sua mãe. Mas na série, pelo que eu entendi, ele tem poderes bem parecidos com os da sua mãe. Inclusive, da mão dele sai uma energia azul, assim como nos quadrinhos. Mas também ele tem os poderes ali parecidos com os do seu pai. Porque no final do episódio, tem aquele momento que o Visão começa a voar, e ele começa a escutar as pessoas daquela cidade. E o Billy faz a mesma coisa também. Quando o seu pai sai do Rex, ele começa a escutar ele sofrendo. Então, eu acho que ele tem um pouquinho dos poderes da sua mãe, e um pouco dos poderes do seu pai. Agora indo para o lado de fora do Rex, temos lá o pessoal da espada e o diretor, Henry, que agora ele é o diretor do mal, né? Aquele clássico diretor do mal, de uma organização que parece ser do bem, mas tem objetivos do mal por trás de tudo. Ele já é um vilão da parte humana da série. Primeiro que ele quer matar a Wanda, esconde segredos, mas o grande vilão, o verdadeiro vilão da série, que estaria manipulando a Wanda, eu acredito que é o Mephisto. E no final da série, é revelado que o Mephisto estava manipulando a Wanda. Porém, ele vai conseguir realizar seu objetivo, seja lá qual for, só que aí, ele vai embora. E aí no final, vai ter uma grande batalha entre a espada e a Wanda. E como se não fosse só isso, o Heald também expulsa ali o trio do bem, que eu chamo, que no caso é a Darcy, o Jimmy Woo e a Monica Rambeau. Eles três que estão tentando ajudar a Wanda. Inclusive, a Monica Rambeau já está preparando ali um negócio para ela poder voltar para a realidade da Wanda e tentar ajudar ela de algum jeito, porque ela sabe o que a Wanda está sentindo. Interessante que esse episódio também, para mim, confirmou de uma vez por todas que a Monica Rambeau ganhou poderes. Tem aquele momento que a Darcy mostra ali o DNA dela que está sendo modificado, por ela ter entrado e ter saído da realidade da Wanda, o DNA dela está sendo reescrito, modificado. Nos quadrinhos, a Monica Rambeau tem poderes e eu acho que ela já ganhou seus poderes na série também. Logo, logo, eles vão ser revelados definitivamente. Coisa que a gente também vê que a espada não é tão legal assim, é mais uma organização que, que no primeiro momento parece algo do bem, querendo proteger a Terra, mas também tem interesses malignos, dizemos assim. E, praticamente, o diretor da espada, o Heald, ele tem muito interesse no visão. Porque, primeiro, ele estava localizando o visão dentro do Rex. Quando o visão saiu, ele também ficou muito interessado ali, para falar a verdade, todo o pessoal da espada ficou muito interessado no visão. E no episódio anterior, quando mostrou aquelas gravações da Wanda invadindo uma sede da espada e roubando o corpo do visão, dava para ver lá que o corpo do visão estava todo despedaçado, porque a espada estava fazendo experimentos no visão. E aí, nesse episódio, a gente vê que a espada está muito interessada no visão. Então, realmente, acho que eles estavam tentando fazer alguma coisa ali com o corpo do visão. Talvez criar algum tipo de arma. Talvez a versão deles, do Ultron. Isso, com certeza, vai ser uma coisa mais abordada nos próximos episódios. Vai ser revelado que essa espada não é tão do bem assim. Ainda mais quando, no final do episódio, quando a Dash descobre algum segredo da espada e ela envia esse segredo para o GMU e, com certeza, pode ter certeza que no próximo episódio, a gente vai descobrir o que é isso. Talvez seja o projeto que envolvia ali o corpo do visão. O experimento que eles estavam fazendo com o visão. Agora, eu quero falar com vocês sobre a referência à Capitã Marvel. E eu acho que a Capitã Marvel pode aparecer no final da série. Porque é o seguinte, já estava tendo referências a ela já faz algum tempo da série, desde o episódio 4. No episódio 4, dá para escutar bem no comecinho uma frase que a Carol Davis fala lá no filme da Capitã Marvel. E aí, no quinto episódio, o GMU cita a Capitã Marvel. E agora, nesse sexto episódio, o diretor da espada cita a Carol Davis. E a gente já viu o que acontece na série quando eles ficam citando sempre o nome de algum personagem. Como foi com o Pietro. Ficaram citando o nome dele até que chegou uma hora que ele apareceu. Então, como a Capitã Marvel está sendo citada tantas vezes, eu acho que ela pode aparecer no final da série. Possibilidade bem pequena, porque eu não vejo como a Capitã Marvel vai casar com essa história. Faz muito mais sentido do Doutor Estranho, né? Tanto é que o Doutor Estranho deve aparecer muito em breve na série. Mas, não duvido da Capitã Marvel aparecer também. E se a gente pensar nisso, os pais da Wanda também estão sendo citados há algum tempo. Será que eles podem vir aparecer na série? Tem teorias que aquele casal que aparece nos comerciais já seriam os pais da Wanda. No caso, os pais adotivos. Porque aí no final vai que aparece um Magneto. E agora falando sobre a possível introdução do Quarteto Fantástico. Mas antes, se você for novo, se inscreva e ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. E se você ainda não clicou no like, clica agora, porque o seu like é muito importante. Ajuda demais o canal. A série que, teoricamente, possivelmente, está preparando território para apresentar um dos membros do Quarteto Fantástico. Tem o episódio 4, quando o diretor da espada fala que os astronautas sumiram. E tem bastante fãs ligando ao Quarteto Fantástico. Porque, primeiramente, lá nas primeiras histórias deles, dos quadrinhos, eles eram astronautas. E aí no episódio anterior, a Monica Ramboa fala que ela conhece uma engenheira espacial que pode ajudar eles a construir um veículo para entrar na realidade da Wanda. E aí já teve muitos fãs teorizando que essa engenheira espacial seria a Sue Stormy. A mulher invisível do Quarteto Fantástico. E aí, nesse episódio, a Monica Ramboa falou que ela vai encontrar sua amiga. Ou seja, no próximo episódio, a gente finalmente vai descobrir quem é essa engenheira espacial e se ela é ou não a Sue Stormy. E se for, a Marvel já pode estar introduzindo o Quarteto Fantástico. Tem outras teorias que essa engenheira seria a Shuri. Tem teorias que seria aquela amiga de infância que é uma Skrull que aparece lá no filme da Capitã Marvel que é aquela Skrull filha do Talos. Tem outras teorias que seria a Jane Foster, a Rita Williams, a Coração de Ferro. Tem a possibilidade de ser ninguém importante, simplesmente uma mulher aleatória. Eu acho, sim, eu acho que é a Sue Stormy. Mas lá no fundo, lá no fundo, eu tô pensando assim que não seja ela. Porque será mesmo que a Marvel já tem um elenco do Quarteto Fantástico onde os atores já assinaram o contrato para começar a aparecer nos filmes, serem introduzidos e não vazou nada até agora? Se realmente já tiver um elenco pronto por Quarteto Fantástico e a Mãe Invisível já vai aparecer no próximo episódio e até agora não vazou nada, parabéns Marvel. Mas não sei não, eu acho que é a Sue Stormy, mas também lá no fundo ficam me perguntando será que é mesmo? Agora falando sobre o final do episódio que eu achei bem impactante. O Visão, ele tem uma conversa com a Agnes, ele consegue libertar ela do controle mental da Wanda e foi muito estranho naquela conversa. A Agnes agiu de um jeito muito estranho, diferente do Norm no episódio anterior. Ela não ficou desesperada, ela teve ele meio com um surto, depois começou a ter uma risada de bruxa. Foi algo realmente muito estranho e eu ainda acredito naquela coisa que ela é a Agtha Harkness e de algum jeito ela está trabalhando com um grande vilão da série, o verdadeiro vilão, que pode ser simplesmente o seu marido, o Ralph, que nesse episódio não foi citado. Estranho, só foi o Pietro aparecer que nesse episódio ela não citou o seu marido. E aí o Visão decide sair do Rex, ele consegue sair do Rex, mas ele começa a morrer, ele começa a ser desmontado, provando aquela teoria que o Visão não pode viver fora da realidade da Wanda. Tanto é que eu não estou preparado emocionalmente se o Visão morrer no final da série. Para falar a verdade, eu acho que o Visão vai morrer sim, mas ao mesmo tempo acho que ele vai ser o herói da série. Eu acho que vai ser ele que vai fazer a Wanda superar esses traumas. Provavelmente antes dele morrer ele vai conseguir ter uma conversa com a Wanda e vai conseguir fazer ela superar esses traumas a seguir em frente, a lidar com as perdas. E aí o Visão quase morre e num ato para salvar o seu marido, a Wanda expande a sua realidade, expande o Rex, conseguindo salvar o Visão, mas também pegando boa parte ali do grupo da espada, o acampamento inteiro da espada para falar a verdade. Tanto é que a Darcy acaba entrando na realidade da Wanda também. E eu estou muito curioso para ver como é que ela vai ficar dentro dessa realidade nos próximos episódios. Eu já cheguei a ver algumas teorias que ela vai acabar se tornando uma namoradinha do Pietro. Será que vai mesmo? E aí foi poucas pessoas que conseguiram fugir, foi só o Jimmy Woo e a Monica Rambeau que já tinham saído do acampamento já faz algum tempo que eles foram encontrar aquela amiga da Monica que já está com aquele veículo que a Monica vai usar para entrar na realidade da Wanda. E também o diretor da espada e mais algumas pessoas ali da espada conseguiram fugir. o resto tudo o acampamento inteiro agora faz parte da realidade da Wanda. E se isso tudo ainda não chamou a atenção do Doutor Estranho agora pode ter certeza que chamou a atenção dele. E como a Wanda cresceu mais ainda da sua realidade ela vai ter que se concentrar mais ainda nos seus poderes, certo? Talvez ela não tenha todo esse controle porque tem uma cena no trailer que meio que a realidade começa a dar uns bugs muito loucos começando as coisas a mudar tudo de época. Então como a Wanda cresceu mais na sua realidade ela não vai conseguir se concentrar tanto nessa realidade e aí vai começar a gerar vários bugs ali. Agora só falta três episódios para a série acabar ou seja os três últimos episódios vai ser o terceiro ato da série e pelo que eu vi os três últimos episódios da série teriam uma hora de duração. Eu espero muito que tenha mesmo porque só 20, 30 minutos de série não está dando não, galera. Passa muito rápido ainda mais que é um episódio por semana. E galera eu não falei do comercial desse episódio porque eu estou preparando um vídeo onde eu vou falar especificamente sobre cada comercial e o que eles significam porque o comercial desse episódio foi bem confuso não foi? Bom, o que você achou desse episódio 6 de WandaVision? Eu gostei demais acho que ele está chegando ao fim e o vídeo também está chegando ao fim mas tem outros vídeos aqui do canal para você assistir até a próxima valeu!